Mas afinal, já saiu o calendário do novo saque do FGTS? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para a gente poder levar essa informação para mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas muita gente aí tem a informação e muitos conteúdos também. Tem conteúdos, inclusive, que a chamada é assim, calendário do saque FGTS. Mas qual é esse calendário? Muitas pessoas confundem um calendário. A chamada esta do calendário, quando você vai verificar, na verdade, trata-se da liberação do saque aniversário do FGTS e não do novo saque do FGTS que o governo está estudando. Está estudando de liberar até R$ 1.100 para você que tem conta ativa ou conta inativa e você possa sacar esse valor e a expectativa e que haja uma publicação logo no decorrer aqui dos próximos dias para que haja a mobilização e possa ser efetivamente liberado o saque do FGTS. Aí sim, a Caixa Econômica Federal pode, através da publicação dessa medida provisória, estabelecer um calendário para o saque, este novo saque do FGTS, que pode chegar até R$ 1.100. Nós vamos aguardar, vamos também acompanhar cada movimento dessa situação para deixar você sempre muito bem informado. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Ela teve utilidade mesmo? Se ela foi útil, então deixa o comentário aqui embaixo. Foi útil, pois desta forma nós vamos conseguir alcançar mais pessoas. E se você acha que esta informação pode ser útil também para mais pessoas, para você compartilhar com aquele seu irmão, sua irmã, seu primo, sua prima, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, aqueles conhecidos, aqueles parentes, com todo o mundo que você conhece, como forma de promover um bom e saudável debate ao mobilizar pessoas através de uma informação confiável. Não esqueça também de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.